Isso é turma da pisadinha Essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira o final da canha Se passar no teste, vamos na dois de cabana Fica aí, tô rindo, bafora o lança Vamos lá em casa com as suas amigas piranhas No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira o final da canha Se passar no teste, vamos na dois de cabana Fica aí, tô rindo, você sabe, tirando onda Vamos lá no chão, bafora o lança Eri Belton Music, o baiano estourado Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Bota lá em casa com as suas amigas piranhas O Wesley Cedês Alô, Iguim Forte, tamo junto, papai Alô, Lápis Rifa Tem que respeitar, chama, eu vi Alô, que som é esse? Tchau